Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou aqui do canal Aninha Crochê e eu vim hoje, gente, rapidinho pra mostrar pra vocês a produção de flores e square que eu fiz, gente, que tá linda! Mas antes, eu já te convido, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal e deixar um super like pra mim, gente, vai ser um prazer ter você aqui no meu cantinho. Bom, gente, eu fiz uma produção de square, tá? Fiz esse daqui, ó, esse daqui é lá do canal da Rafaela Camargo, tá? Quem quiser fazer essas florzinhas, tem o passo a passo lá no canal dela, tá? E eu fiz o square com três e um com dois. Esse aqui, gente, é a flor catavento. Eu já tenho o passo a passo dela aqui no meu canal, tá? E eu fiz com três e com dois, tá? Essa aqui eu fiz ela mescladinha. Esse aqui no tom do amarelo também é a flor catavento modificada, tá? E eu fiz ela também com três e com dois. Fiz esse aqui, gente, que é o quadradinho da vovó aí, que todo mundo sabe, tá? Bem facinho de fazer. Também fiz com três e com dois. Essa aqui eu fiz dois, mas eu vou fazer ainda o quadradinho com três, tá? E esses daqui, gente, vai ser tudo kit de lavabo, tá? Para o dia das mães. Eu vou produzir tudo kit de lavabo com duas peças, todos eles. Vai ser o jogo de banheiro de duas peças, tá? Pro dia das mães, porque a gente tá aí na correria, gente, porque dia das mães é época de nós ganhar dinheiro. Agora, gente, olha que lindeza essas flores. Essa aqui, gente, já tem a videoaula dela disponível no meu canal, tá? E essas flores aqui eu tô fazendo para os porta-pano de prato, que eu vou fazer os panos de prato com bico, para vender junto com os porta-pano de prato, tá? Eu fiz essa aqui, já tem videoaula no canal. Eu tô apaixonada por essa rosa, gente. Olha que coisa mais linda essa rosa, gente. Essa aqui eu peguei o passo-a-passo no canal da Maria José, tá? As flores da Maria José, que é uma mais linda que a outra. E eu peguei o passo-a-passo lá, tá? Essa aqui também vai ser um porta-pano. Então, tenho essa aqui, que também é a Catavento Chique, que tá disponível aí no meu canal, tá? Ela ficou linda, com três camadas, tá? Ficou super top. Essa aqui, gente, também é da Maria José. Gente, ela faz umas flores lindas, 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 lindas. E eu fiz essa aqui, para fazer também um porta-pano de prato, gente. Invista aí bastante no vermelho agora, para o Dia das Mães. Eu já falei para vocês em outros vídeos. Invista, porque vende, vende muito, tá? Fiz essa aqui. E essa aqui, gente, também é para o porta-pano de prato. Essa aqui é a Flor Real, da Luana, tá? Acho que todo mundo já conhece. É bem linda também. E eu vou fazer porta-pano de prato. E ficou assim, gente. A visão das minhas flores. Estou apaixonada. Agora, durante o decorrer da semana, aí vocês vão ver a produção. Com essas flores todas lindas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.